Olá pessoal, salve salve apaixonados por avencas e samambaias, sejam bem vindos aqui ao canal Paixão por Avencas e Samambaias do amigo de vocês Alexandre Dalmeida. Gente, não esqueçam aí de ativar o sininho, de dar o joinha e de se inscrever aqui no canal para todas as vezes que eu colocar as coisas novas vocês verem, para vocês terem conhecimento. Não esqueçam também gente do nosso grupo do Facebook, Paixão por Avencas e Samambaias, tem tanta coisa bacana lá para vocês verem, sabe? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, entram para ver os vídeos mas não entram no grupo, tem o Instagram também e o Zap aqui para compra das mudas, quem tiver interesse, inclusive eu quero deixar aqui registrado que essa semana eu tenho algumas mudas para vender e vou divulgar lá no grupo, quem quiser então é só entrar no grupo, ou então me mandar o Zap. Então pessoal, hoje eu vim falar aqui de uma Samambaia que eu tenho tido muitas perguntas, muita dúvida sobre ela, que é a Samambaia holandesa. Então ela é uma Samambaia rústica, forte, não morre à toa, claro que devidamente com seus cuidados né? Então ela é uma Samambaia também que eu gosto muito, ela tem uma diferença que se sobressai sobre as outras porque as folhas dela são brilhosas, diferente das outras Samambaia, né? E os cuidados normais, nada excepcional, não é nenhuma pluma que exige muito, né? Não gosta de ficar em cuia, não gosta de ficar em qualquer substrato, é uma Samambaia que consegue aí desenvolver bem e dá bastante mudas também, tem mudas dela aqui. E só que as pessoas às vezes confundem muito ela por ter o caule muito grosso, vendo que ela já nasce com o caule grosso, com a Samambaia bandeira. Então por isso eu trouxe ela, botei uma do lado da outra, nem precisam me perguntar porque que tá tão amarelo assim, né? Vocês já imaginam, né? Não se esqueçam que aqui é a cidade maravilhosamente quente. E aí, vou mostrar pra vocês a diferença de uma pra outra com as folhas, olha. Então você vê que pra começar, ela é bem rústica, bem brilhosa, a holandesa, a bandeira já não é, ela é grandona também, as folhas da bandeira, sendo que a bandeira e ela, você vê logo de cara a diferença de uma pra outra aqui, a holandesa não tem esporos e a bandeira tem. E sem dizer também que ela também fica com os folhões, tá? E tem gente que acha que a holandesa não cresce muito, mas ela cresce, ela fica com folhão também, tanto, tão grande quanto a bandeira. E aí, gente, é uma samambaia muito bacana pra você ter na sua casa, não colocar no escuro, colocar no lugar com claridade, nada de sol em cima, né? E aí ela vai viver muito bem, por muito, muito, muito tempo. Eu sou suspeito pra falar. Então, outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês aqui, a mini Havaiana. Eu não comprei no mercado, tá, gente? É filhote da daqui de casa mesmo, ó. Tá vendo? Tem um monte ali. Também são muito fáceis, o pessoal fica me mandando mensagem dizendo que tá com as folhas ficando escuras, tá morrendo. Tá morrendo porque tá no escuro, gente, ou porque vocês estão molhando demais. Só por isso. A samambaia nenhuma gosta de ficar no escuro, a gente não gosta. Por que elas vão ficar? Claro que não pode ficar no sol, mas elas adoram claridade. Vocês podem deixá-las na claridade, sem problema nenhum. Claridade 100%, como eu falo, né? E aí é isso, gente. Não vou me alongar. Só queria mostrar pra vocês, porque essa semana muita gente perguntou lá no grupo, muita gente ficou questionando. Então eu tô mostrando pra vocês aqui a holandesa. Até porque eu nunca tinha mostrado nos vídeos ela, né? Porque é uma samambaia comum, você acha nos hortos, não é tão difícil. E também não morre tão fácil quanto a outra, na americana. A americana morre à toa, à toa. E pra ter uma americana eu prefiro ter 30 paulistas. Pra quem conhece sabe que a paulista é diferente da paulistinha de metro, né? Elas se parecem, elas parecem com a americana. A diferença é que as folhas dela ficam um pouco maiores. E as folhas também são um pouco mais crespas. Então é isso, gente. Não vou me alongar. Muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês. Não esqueçam de entrar lá no grupo do Facebook. Lá eu consigo responder dúvidas. Aqui é mais difícil. E o zap, como eu já disse, é só pra vendas mesmo das mudas. Quem quiser as mudas, essa semana, como eu disse, eu vou deixar algumas já disponíveis lá. Tá bom? Um beijo grande pra vocês. Uma semana de muita paz. E até o próximo vídeo, tá, gente? Então fiquem aí mais um pouco com a Samambaia holandesa. Um beijo grande pra vocês.